O Zé Felipe, o garoto que fez 49, 49 de 50, anda o último joelho de titraque, Mariana Pimentel, ali vai ele, ali vem o Zé Felipe, é o campeão do último gol da internacional da bacaria do automóvel zero, ali vem o Zé pedindo a porta, vem trabalhando o menino, é a minha santa e meia a Catarina, ali vai ele, cruzou o castanando a corda, é mais um, é mais um, é mais um, é do Zé, tem que encerrar, ele sabe disso, ali vem o Zé Felipe, aí vem o Evandro Mendes, é a metralhadora, é ele que ganhou o primeiro carro zero quilômetro que foi dado em Santa Catarina, nesse forte que mais cresce no Brasil, que é o Laço Pobrido, mandando a corda, novidade nenhuma, Gilberto Vazelli, papo.